Mãe! 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 Já o vens assim outra vez? Não! Não! O que é que és que eu faço? Eu não posso fazer nada, eu não penso mais isto. Estamos de medo. O que mais? O que mais é uma vida? Chamá-los para que esta casa, um homem sem mim? Olha, jovem. Estou a hora que chegares? Siga-te por cima neste estado. Que eu vou arranjar as minutas tão cheias de fome. Cala-te! Ve lá, ve lá! Ah, vai, bom. Já vais começar a fazer? Já vais começar. Vás para o quarto de barra. Olhe para esse estado. Cabe com essa cara. Como é que tu? Não é melhor antes. Olhe, vocês as duas vão para a porta. Não, 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 não. Não, 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 não E os assentos! Olha só para aquilo! Que horror! Eu venho e sei! Qualquer uma de nós é melhor que ela! Qualquer uma de nós é melhor que ela! Olha só! Olha para mim! Bem, qualquer uma de nós é melhor que ela! Até se vê a cicatriz das plásticas! Olha só! Olha só! Só para aquelas pendas e para aquele carro! Tudo é plástico! Eu gosto! E que tal irmos lá complementá-la? Para! Ouvimos isso, não é? Fica sempre bem, mas sempre nas fotografias! Parabéns, criança! Parabéns, criança! Parabéns! Parabéns, querida! Parabéns, querida! Parabéns, querida! Parabéns, querida! Parabéns, querida! Parabéns... O que é isso? Venha, 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 venha. Não vá para você, vá para aí. Vem aqui. Não vá para seguir. Vem aqui. Como é que está a vida? O dinheiro? Qual produto? Qual produto? Não, venham os conversadores outra vez. Eu já te disse como é que é o dinheiro. Sabe como é que funciona? Dá-me dinheiro ao outro produto? É, pá, é assim. Eu... Eu arranjei uma euro. E... Já gostei de um negócio. Comprei a Super Pop para as maus caras. Já há mais pedidos que isso. Já tens mais de guerra por causa disso. Arrancha-se o dinheiro até hoje à noite ou não? É, pá, eu vim aqui para os documentos ter mais festas e mais cascas. Mas ninguém lá vai. É, pá, vai pedir moedas a alguém, pá. Vai um café qualquer, vai copas aí a bancar. Vocês têm mais maldinhas a xerabar. Como é que eu não estou a perceber? Os de Londinhos. Ah, amigo. Isto aqui não há nada. É amigo. Sabe, este munteão da Capa da Genta, amigo. Eu quando era pequenino só te recutava. Eu estava na casa de filha, cara amigo. É muito. É muito. É amigo. É sim. Você vê televisão? A intenção. Você tem visto a final 1? A Lombardier. A Lombardier, caro amigo. Oi. Você que me viu lá? Governo, cara, à boa. Eu vi lá. Ah, amigo. Isto aqui está muito difícil. Ah, amigo. Você está podre da rica. Ah, amigo. Você tem bom conto? Obras, professor civil, para eu falar? Ah, amigo. Isso canta-se muito. É amigo. Vem lá. Estou a morrer de tal. Como é que você está a morrer? Agora estamos a morrer. Ai, 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 ai. Devemos lá um tatuadorzinho desse sapato? Isso. Vai-nos dar um negócio e vou dar o colacional. Isto. Amigo. Cadê-nos a cheirar também? Chefe, pergunto! Amigo, já está cheirando mal. Alô! Quanto tempo é que quer chegar? 57. Se tiveres que falar como é 4h30min, 5h30min? Eu não quis dar, tá duida? Posso ver o que conheces a gente? Se não são despedidos, não anda na casa de mim. Agora, fez comigo porque isso não chega para nada. Anda comigo, vou até lá. Não, 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 não deixa de me ver assim. Vai. Anda-se embora. Ah, querido? Já? Não vou dar uma turista porque eu não avance o dinheiro. Só que o Brasil. Agora. Carroca, carroca, carroca. Carroca, carroca. Carroca, carroca, carroca. Eu não posso ligar para o tempo. O que é isso? 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 O que é isso?